E quem mora em Prudente e precisar de serviços da Prefeitura tem mudanças a partir da próxima segunda-feira. É que todos os atendimentos ao público realizados na Prefeitura serão transferidos para o prédio do Atende Prudente, que fica na Vila Marcondes. A mudança está sendo feita há pouco mais de três meses da inauguração do prédio. No local já funciona o Procon, o Emprega Prudente, o Sebrae aqui e o Banco do Povo. Na próxima semana, entre os principais serviços a serem transferidos para o Atende Prudente, estão a emissão de certidões, recursos de multas, isenção de PTU e outros também. O secretário municipal de tecnologia da informação falou sobre a transferência desses atendimentos. Eu quero tirar uma certidão, eu posso vir aqui. Eu quero saber se tem algum problema ligado. Eu tive uma empresa, eu fechei essa empresa e agora parece que tem alguma coisa. Eu digo, vem aqui, vai ser esclarecido. Ah, eu estou com dúvida. Eu quero mudar alguma coisa com relação à minha casa, ao projeto da minha casa. Pode vir aqui também. Nós também estamos trazendo, por exemplo, os serviços que eram prestados lá na Secretaria de Mobilidade. Serviços ligados à vigilância sanitária também. Agora, está com dúvida? Não sabe onde buscar o serviço da Prefeitura? Então, acessa o site da Prefeitura, o www.presidenteprudente.sp.gov.br. Logo no começo, você vai ver carta de serviços. Clique em carta de serviços, vai ter lá uma tela para você realizar uma busca. Digita aquilo que você está precisando. E lá você vai ter toda a orientação de onde esse serviço é prestado, que documentos que você precisa trazer. Ele vai sentar em um guichê, vai conversar com um atendente e vai ser atendido em todas as suas demandas. É colocar o presidente prudente numa nova era, numa nova etapa da história do atendimento ao munícipe.